Fala galera, beleza? Bora por mais um vídeo. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo aí. Muita gente me chamando no WhatsApp, muita gente batendo papo. Fiz novas amizades, cada dia que tá passando, o canal tá crescendo muito. Então, eu tô muito feliz, fico muito agradecido a todo mundo mesmo. Mais uma vez, sintam-se abraçados aí, tá? Muita gente tá me mandando foto, tô aprendendo muito com o pessoal, trocando ideia, vi muito arranjo bonito, então isso é muito legal. Acho que foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo de hoje, tá? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês muita valquíria na alba, tá? No final do vídeo. Vou fazer uma pergunta bem importante no final do vídeo também, no meio do vídeo, no caso. E vou mostrar dois cultivos aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, vendas de orquídeas sempre no WhatsApp, não é aqui no YouTube, tá bom? Aqui embaixo tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem meu grupo no Facebook, meu WhatsApp, que é onde você pode bater um papo comigo, tá bom? É lá que tem a lista de transmissão, onde a gente passa as plantas pro pessoal, manda foto, enfim, tá bom? Então, é lá no WhatsApp, tá? Galera, é o seguinte, vou começar mostrando pra vocês duas formas de cultivo e falar sobre ela. Primeira coisa, essa aqui é um corte de uma pré-Sanzalba, tá? É uma pré-Sanzalba muito bonita. Amarrei nesse toquinho de café, coloquei nesse vaso, que eu já falei pra vocês sobre esse vaso, eu acho muito legal, me proporciona uma possibilidade de ter um maior controle de umidade. Então, achei fenomenal, gostei demais da ideia. Já falei aqui no vídeo sobre ele também, tá? No canal sobre esse vaso. Pessoal, qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá bom? O comentário de vocês é importante pra gente, pra gente poder interagir, tá? Que se não, eu fico só falando aqui e não tem interação. Então, é sempre muito importante, eu sempre leio. Vou fazer live no final de semana, respondendo todas as perguntas. É uma forma mais carinhosa, mais atenciosa, eu acho, de responder todo mundo. No final da live, eu abro pra perguntas novamente e aí a gente vai interagindo. Isso é muito legal, tá bom? Amarrei com esse arame verde em dois pontos, pra fixar bem o corte, né? Foi super bem, tá indo super bem aqui, né? Nessa forma de cultivo. Esse arame verde eu indico muito, tá bom? Se você cultiva orquídea, é um pouquinho caro, mas compensa muito, tá pessoal? Coloquei um pouco de casca de peroba, vou colocar esfagno, vou preencher aqui pelo buraquinho, você consegue ver que ainda não tem. Então, vou terminar. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte, tocão de café é muito bom, tá? Mas tem que ser esses maiores. Porque ele tem uma durabilidade maior, justamente por ter mais material, enfim, né? E lembram daqueles tocões de café, um tocão bem grande que eu botei? O foto do vídeo são um monte de tocão de café em cima do murinho aqui, do orquidário novo. Então, o que eu vou passar pra vocês? Galera, me inspirou também que um monte de gente ficou mandando foto de arranjo lindo. Eu falei, ah, vou fazer um bem bonitão, porque essa planta merece. Galera, olha esse tocão aqui de café. Ele inicialmente era assim, né? Ó, dessa forma. O que eu fiz? Coloquei ele na horizontal, tá? Amarrei esse tocão aqui, nesse tocão. Um corte lindíssimo, tá? De uma linda aclande. Essa aclande é a famosa Blumenfest. É uma planta típica, muito bonita, né? De excelente pétalas, formas, enfim. Vou ficar falando agora que eu quero deixar ela florescer e mostrar pra vocês. Tá brotando aqui, então em breve a gente vai ver isso florida no canal, tá? Se Deus quiser. Galera, qual é o segredo? Vamos lá. Quando eu fui fazer esse replante, eu não coloquei aqui raízes secas. O que eu fiz? Deixei de molho por uma meia hora ali no balde. Ficou de molho? Aí eu peguei, né? Depois disso tudo, abri com delicadeza as raízes e encaixei a planta aqui. Passei três arames pra ela ficar bem fixa, né? As raízes, ó. Pontas de raiz estão boas. Então vai enraizar logo, logo. Olha aqui, ó. Essa raiz, ó. Bem aqui na ponta do meu dedo, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Aqui? Então isso logo, logo vai grudar aqui, né? Vai se fixar e vai passar a ter nutrientes e estabilidade. Que é o que a planta gosta. Além disso, o que eu fiz? Aqui vem um detalhe pra vocês. O ganchinho, eu coloquei isso aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Esse ganchinho, ele vem assim, aberto. Tá vendo? Bem abertinho. O que eu fiz? Coloquei ele, esse daqui, bem fechado. Peguei a ponta do alicate, entortei ele, travei ele no canto. Quando eu travei, eu consegui colocar, dar mais estabilidade pra esse arame, pra ele não ficar correndo. E não correr risco de sair aqui nessa aberturinha aqui. Tá vendo? Então, isso eu fiz aqui. Isso eu fiz aqui, nesse aqui também. Inseri bastante, depois virei. E a mesma coisa eu fiz nesse suporte daqui de trás. Coloquei esse suporte que eu utilizo aqui. Eu mesmo faço. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer esse suporte. Que eu acho que se você puder fazer, faça, tá? E um outro segredinho, é isso daqui, ó. O que eu venho? Eu cortei um pedacinho de arame. Tá vendo? Coloquei aqui e apenas passei ele ali, apertei com alicate. Assim, eu posso pendurar ele dessa forma. Essa será a forma com que esse toco ficará pendurado. E o corte vai enraizar, vai se desenvolver. Por que esse tocão? Porque esse tocão, primeiro que essa planta já estava em um café. Então, começa por aí. Então, eu não vou trocar de material. Ela não vai sentir. Ela vai se adaptar em regra muito melhor. Tá? Outro fator. Esse tocão é o cerne. É o bruto do café. Então, isso vai demorar muito mais a se decompor do que um galho. Do que uma ponta de galho. Por quê? Porque isso daqui tem contato com a terra. Essa parte da metade aqui pra trás, né? Do toco, estava até enterrado. Então, é uma aposta nossa. Eu tenho certeza que isso vai dar muito bem. A clan enraiza muito. No café vai enraizar mais ainda. Então, tá aí uma grande pedida. Uma grande aposta nossa. Eu tenho certeza que isso aqui, pessoal, não vai dar errado. Vai dar super certo. E vocês vão acompanhar. Beleza? Então, a pergunta que eu queria fazer. Vocês querem que eu faça um passo a passo desse plantio? Que é um plantio um pouco mais delicado. Demora um pouco mais. Mas fica muito bonito. Compensa demais, né? E planta especial, a gente tem que dar um carinho especial à altura, né? A gente já dá um carinho muito grande em todas. Mas existem plantas que são de um carinho muito especial nosso. Então, se você quer que a gente faça esse passo a passo no canal. O pessoal às vezes gosta. Então, comenta aqui embaixo no vídeo que a gente vai fazer com outra planta nossa aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Mostrei pra vocês esse lindo corte de aclândio. Vou mostrar agora o seguinte. Vai ser uma aposta nossa aqui no canal também. E aí é um trato que a gente vai fazer. Galera, tem esse bulbo. Só tem um bulbo. Tá vendo? Tá até desidratando das folhas. Eu não vou jogar fora. Agora, por quê? Uma gema estava morta. Mas a outra gema, que é essa aqui. Bem aqui na ponta. Não vai dar pra vocês perceberem, eu acho. Não sei se eu vou conseguir focar. Deixa eu tentar focar pra facilitar pra vocês. Bem aqui na ponta da minha unha, galera. Tem uma gema que não tá morta. O que eu vou tentar fazer? Eu vou amarrar esfagno. Encaixei na peroba. Só passei o arame sem apertar. Só firmando pra não ficar balançando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar adubação. Que adubação, Léo? Rotex e Cercrópio. Nessa planta. E vou jogar e ver se isso aqui vai brotar. Porque tem uma gema que tá boa. E aí a gente vai tirar a prova. Se a aclândia com bulbo brota ou não. Não sei se vai brotar. É realmente um teste, um experimento. E eu queria passar isso com vocês. Algo que a gente aposta. E é importante estar compartilhando. Aí vocês vão aprender. E eu também vou aprender junto com vocês. Afinal de contas, esse é o objetivo do canal. Beleza? Vocês estão reparando que o sombrite aqui do meu orquidário já virou pendurador. Então tem três aclândias penduradas aqui já. Mas não tem problema não. Vamos lá. Galera, vamos mostrar as valquirianas alvas. Vou mostrar um meristema de toque lindíssimo também. Uma cerulha. Vamos começar então pela cerulha. Galera, essa é uma cerulha pedra azul com toque divino. Tá abrindo a flor ainda, né? Não tá 100% aberta. Mas olha que plantinha promissora. É isso aí. Então é uma plantinha que a gente aguarda para as próximas florações. Não tá estabilizada a flor. Vou aguardar mais uns dias. Volto a mostrar pra vocês. Volto a mostrar pra vocês. Tá bom? Essa segunda flor tá abrindo. Hoje é o segundo dia de abertura dela. Então, mas olha bem. Tem pétalas muito bonitas. Um labelo bem intenso. E uma boa triangulação de sépulas. Então vamos aguardar pra ver. Pra gente tirar a prova de como vai ficar essa planta, né? Vou mostrar ainda pra vocês um meristema de Tóquio. Que na minha opinião é um dos melhores meristemas de Tóquio que eu já vi. Resultado. Se não for melhor. É uma planta que eu gostei demais. Galera, olha isso daqui. Olha o tamanho dessa flor. Ó, minha mão do lado. É muito grande. É muito grande mesmo. Olha que coisa linda, pessoal. Meristema de Tóquio. Tá? Já mostrei três meristemas aqui. Vocês repararam que são plantas que apresentam floração diferente. Então, não vou ficar falando sobre meristema. Mas eu já falei com vocês sobre isso. Tá bom? Então tá aí. Uma linda planta. Tem uma folha aqui. Deixa eu... Aí fica melhor pra gente visualizar, né, pessoal? Ó. Olha aqui. Eu mostro em uma flor. Essa flor eu tô mostrando de frente. Tão vendo, pessoal? E essa flor aqui, ó. Olha a planicidade dessa planta. Olha que lindo meristema de Tóquio. Isso é muito bonito. Gostei demais. Um labelo muito bonito. Coluna lindíssima. Igual a Tóquio, né? Então é isso aí. Fico feliz em estar mostrando mais um excelente resultado pra vocês. Né? Essa daqui é uma alba. Duas flores. Planta muito bonitinha. Vamos lá focar. Que alba é difícil de focar. Gostei demais também. Né? Boa pétala. Boa sépula. A única coisa, na minha opinião, que pode ser melhorada nessa planta é o labelinho. Mas que não é nada agressivo, nada horrível. É muito pelo contrário. É lindíssima. Então mais uma linda valquiriana alba. Eu tô mostrando aqui no canal pra vocês. Né? Vou mostrar outra valquiriana alba. Que é essa daqui. Uma planta muito bonita também. Né? Olha o labelo dessa planta. Essa planta tem um labelo muito lindo. Muito lindo mesmo. Né? Gostei demais disso. Olha bem, pessoal. As pétalas. É... Sentiram um pouco. Né? Já tá passando essa floração também. Mas... Que sépalas bonitas. Pétalas bonitas. Essa planta é uma planta linda. Ano que vem promete muito. Tá aí mais uma valquiriana alba. Já mostrei duas. Vou mostrar a terceira valquiriana alba. Olha. Que planta bonita também, galera. Um labelo muito bonito. Né? Então tá aí, ó. Linda planta. Né? Acho muito interessante, pessoal. É justamente a ausência de pigmentos nas albas, né? Por isso que é alba. Mas, assim, eu fico viajando, às vezes, no labelo da planta. É totalmente clarinho. Como que consegue ter... Às vezes a gente fica pensando como que a planta consegue se diguir tanto. É totalmente sem pigmentos. E é justamente isso que torna essa planta tão atraente. Tão linda. E, pessoal, não se enganem, tá? Ao vivo, alba, na minha opinião, alba é muito mais bonita ao vivo. Você vê de pé. Então, várias posições. Falando nisso, esse final de semana, eu estarei lá no Parque da Vale. A Associação Espírito Santense, né? A CEL. Né? É... A nossa associação aqui vai ter uma exposição, tá bom? Sábado e domingo, lá no Parque da Vale. Vai ser bem legal. No sábado eu estarei lá, tá bom? Talvez eu vou na sexta também, mas ainda não sei. Mas no sábado, sim. Mas a exposição em si ocorre sábado e domingo. Beleza? Lá no Parque da Vale. Lá no final do Jardim Camburi, pra lá. Beleza? Então é isso aí. Quem quiser bater um papo com a gente, a gente vai tá lá. Vai ser um prazer imenso. Galera, agora eu vou mostrar por último essa alba. É uma planta de primeira floração. Olha que planta bonita. Planta linda. Pessoal, planta bem plana, né? Cépolas bem bonitas, bem trianguladas, pétalas bem legais. E um labelo muito interessante. Ó, planta boa planicidade. Belo labelo. Vamos esperar mais alguns dias. E aí eu vou falar pra vocês que eu acho que tem uma alba muito bonita aqui. Tá bom? Então é isso aí, galera. Isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Queria agradecer a todo mundo. Deixar um forte abraço. Tá? E hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo. Quinze minutinhos. Mas amanhã eu faço outro vídeo sobre alba, qualquer coisa. Se vocês quiserem. Tem chileriana aqui em Florida. Tá? Tem percavenha cerulha também. E tem ludemaniana aqui. Tem uma ludemaniana minha abrindo lá atrás. Que eu já vi hoje. E tem uma outra ludemaniana. A de lá. É mais escura. Quase uma rubra. Essa aqui é uma clarinha. Então se você quer que a gente mostre isso, comenta aqui embaixo no vídeo também. E pessoal, vendas é no WhatsApp, tá? Só me chamar lá. Beleza? Tchau, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.